A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Digo antes sempre é a Coreia Scott Deixe passar-se para ele, vamos recobrar Vão todos histórias a putos, tipo armados Elas não interessam, o importante é que todos Patrovas que saibam! Parada é valela, não impara além da pala Quem está bem armado faz o que é armado é mau Conta-se histórias de todos, tipo de lápis Mas dá-nos com paz nas amarelas Até cima a contar, tem o que? Tem o que? Escuta a palavra chaves para atacar os caras Sabes bem, existe é mal gay Fala para além do que devia, como havia Quem está bem-te? Tu fala não que? Não é que escuta a palavra chaves para atacar os caras Sabes bem, existe é mal gay Fala para além do que devia, como havia Quem está bem-te? Estou com dor nos dentes A falar dos coitores, mas não a partes não Que eles têm, todos queriam tempo Talvez sejam só manias, mas ouvi as consequências As vias dos marios, do meio Nada vem por inteiro, em quem confias Tu é homem com o rei, não imaginas o que fazem por ninguém Vi o que a brilha relata Lá na muleta, puxada colada Estão na mara, pausa na barra, ninguém torna o ronco Ela é um puro, saco, saco, tem pluto Azaram-me foi tudo ao culo, para ganharem tudo O dinheiro e o produto, meu irmão, se expulso Cadas dessas são confusos Tu vai deixar com a tua mão, já funderão Enquanto a boca é confusas, mas nunca descontes tudo À altura sei que tens de ser sexo, ordinho Não digas nome, venho de fundo, ainda mais óbvio Quem sabe o que tem, não precisa de mostrar que tem muito Desertas conversas, desde pelas dispersas Vão em casa, vai abaixar a esperança Estes filmes realizadores não papam Personagens principais, não tem tudo Não falas com quem andar para a erra Atrás de alguém falar, existe alguém Aprenda uma coisa, sabias aqui Se não precisares de quem, todos precisarem de ti Vida com quem? Fala-se! Vida com quem? Podem escutar palavras chaves Para atacar os caras, sabes bem? E o disto é qualquer Fala para além do que é devia, como a via de Ai quem? Com quem? Vida com quem? Podem escutar palavras chaves Para atacar as caras, sabes bem? E diz-se é qualquer Fala para além do que é devia, como a via de A quem? Com quem? Tu paras Há quem não Gosto que nada A quem? Tu falas Com quem? Tu paras Há quem não Gosto que nada A quem? Com quem? Cỳ Boa! 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 Boa!